Sabador, meus amigos! Sejam muito bem-vindos. Zapeando já está na sua telinha, nesse clima maravilhoso e nesse cenário que dispensa qualquer comentário, né, Diego? Olha, definitivamente é um privilégio estar aqui no coração da nossa Amazônia, né? Região Norte que é palco de várias histórias aqui que a gente já contou no Zap. E detalhe, hoje não vai ser diferente, porque se tem uma coisa que tem aqui na região Norte, são boas histórias aí. Exatamente, Diego. Hoje estamos aqui para conhecer duas figuras que estão totalmente conectadas com a nossa Amazônia e decidiram mostrar para o mundo inteiro a rotina de quem respira essa região. Então, eu estou com a minha irmã Fabiola. Oi! Essa canoa que a gente está é a canoa do nosso irmão. Apresenta aí, aqui o laguinho. Olha ali a nossa casa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Curtam bastante e se inscrevam no meu canal. Galera, é o seguinte, são quase 70 milhões de visualizações e mais de 270 mil inscritos. Diretamente do município de Maraã, no Amazonas, Fabiola e Fabiane, sejam bem-vindas ao Zapiando. Oi, gente, tudo bem? Rapaz, é quase uma dupla sertaneja aqui, né, Diego? Esses nomes. Mas é o seguinte, galera, eu quero começar perguntando aqui da Fabiola. Como que começou essa parada de querer gravar vídeos? De quem que partiu essa iniciativa? Então, foi indicado por um amigo nosso e aí ele deu a ideia de a gente criar o canal, falou que isso tinha tudo para crescer e tinha todo jeito. E nisso ele apresentou um casal, o Dals e Marilda, que também são youtubers do Jabutinho e o Tom Home. E foram eles que ajudaram a gente em tudo a criar o nome do canal, a subir os vídeos, a editar os vídeos, a montar, porque no início a gente não sabia de nada, né, Fabiane? Bora comer, gente! Agora é a hora de saborear. É, senta aí que vamos já comer, bonita. Rapaz, olha, essas meninas, gente, são um fenômeno. Mas assim, tudo tem um início, né? Você lembra qual foi o primeiro vídeo que vocês publicaram, que vocês criaram? Como é que foi esse processo e tal? Então, no momento eu estava ausente e aí a Fabiola começou, né, apresentou, se apresentou. E falei que ia mostrar o cotidiano da gente ali na região. É, e foi quando ela começou a mostrar, sabe, que foi ficando bem interessante, que as pessoas foram gostando, foram chegando. E foi desde aí que começou a crescer já. Eu me chamo Fabiola, moro na comunidade Santaruzia do Baré, o Lago Amanã. Fica situado no estado do Amazonas, né? No caso, eu moro no interior do Amazonas. Aqui fica a sala da nossa casa. Essa é a vista de fora da casa, ó. E olha o que temos aqui, peixe frito, tucunareco, jaraqui. Eu quero fazer aqui um checklist das ribeirinhas raiz, assim, para saber se vocês manjam mesmo. Bora lá, nadar. Sabemos, sim, sim. Check. Pescar. Sim. Ticar peixe. Sim. Tirar fruta do pé, tem que trepar na árvore. Sim, sim. Remar. Sim. Lava louça no geral. Sim. Rapaz, velho, é tudo sim, mano. Porque é a gente que tem que aprender muita coisa ainda. Mas tu falou ali em trepar a árvore. Inclusive, era a minha próxima pergunta aqui. O vídeo que mais bombou de vocês, eu fiquei sabendo que vocês estavam trepando uma árvore. Como é que foi esse negócio? Foi, a gente gravou, né, um dia lá. E aí, fomos no açaizeiro. E depois que a gente jogou o vídeo no canal, assim, bombou logo. Sabe, bateu logo um milhão. Esse vídeo era vocês ensinando a como tirar o açaí raiz. Isso mesmo. Era ensinando, mostrando que não só os homens lá, mas como a gente também conseguia. Fazer essa pecuinha aqui que a gente chama, né, a saca de fibra. Ela vai ser pra me dar suporte e força pra eu chegar até lá e me apoiar, tá bom? Consegui. Esse é o cacho que tá lá em cima e eu consegui tirar. Se imaginam por que os vídeos de vocês fazem tanto sucesso? Por que tu fica pensando assim, cara, por que que bomba tanto? O que que passa na cabeça de vocês? Eu acho que é uma realidade única que a gente mostra, que geralmente as pessoas não costumam ver no YouTube. Então, é isso que faz com que as pessoas se prendam nos nossos vídeos. Agora, gente, missão mesmo é pra essas meninas postarem esses vídeos. Isso porque na comunidade onde elas moram não tem internet apenas. A gente tem que enfrentar 14 horas, mais ou menos 14 horas de viagem da comunidade até Tfé, dependendo da época. Porque quando tá cheio, faz mais rápido, né, chega mais rápido. Em 12 horas, quando tá seco, tem que dar as valtonas, aí leva mais tempo pra chegar a internet. Então, é uma dificuldade em tanta. Na comunidade não tem energia elétrica. Às vezes não dava pra filmar porque, tipo, não tinha bateria. Isso nunca foi um empecilho pra vocês pararem, não, né? Não, não. Só foi, só deu mais... Quando eu vi que o canal tava crescendo bastante, a gente viu, nos inspirou, né, nos incentivou a fazer mais vídeos. Já que tava gostando, vamos fazer. E detalhe, que elas gravam tudo no celular aqui, tá, pai? Então, como é que funciona? Quantas vezes vocês gravam na semana? Como é que é? Dependendo da carga do celular, né, a gente grava quase direto. Sempre que dá um tempo, a gente tá gravando. Todo dia vocês estão gravando alguma coisinha? Todo dia. E agora é o seguinte, esse hoje, pode dizer que é o trabalho de vocês? Com certeza. Vocês estão conseguindo tirar uma renda, ajudar a família? Como é que tá sendo esse processo? Com certeza. A gente tem tirado uma renda, sim. Já ajudou bastante, tá ajudando a família. Inclusive, no nosso barco também, né? Olha o nosso barco ali, gente, como tá lindo já. Tá faltando pouquíssimas coisas já pra ele navegar. Seguinte, galera, outro vídeo delas que bombou muito também foi isso aqui, ó. Ensinando a como descascar uma castanha. Tô descascando a castanha. É pra colocar num bolo. Essa casca dela é um pouco durinha, viu? A gente tira, né, com um pouco de trabalho. Essa aqui na minha mão, ó, já é uma castanha descascada, porém tem todo um processo até chegar aqui, né, amiga? Exatamente, lá a gente mostra tirando ela do uriço primeiramente, que ela fica assim fechadinha e depois passa por esse processo de cascar. Meu Deus do céu, Diego, parece um negócio bem difícil de fazer, mano. Essa aqui é missão, ó. Essa daqui, pra quem não conhece, é a castanha da Amazônia, a castanha do Pará, a castanha do Brasil, como é conhecida. E dá muito trabalho, né? Com certeza dá muito. Tem que saber, porque se não souber, é riscado tirar um pouquinho do dedo, cortar e corre o risco. Tem tática, tem? Vocês aprendem isso com a vida ou como é que é? É, com a vida mesmo. Já nasceram fazendo isso. Já nascemos fazendo isso. Então agora é o seguinte, amiga, tem aqui uma faca, tem aqui várias castanhas. Você vai ensinar agora, em primeira mão, pra quem tá em casa, como descascar uma castanha. Inclusive, Diego, presta atenção aí, porque já já a gente vai tentar também. É capaz de acepar meu dedo, mas vamos lá. Fala as dicas aí, segredos aí. Então a castanha tem que segurar com firmeza, pra ela não acabar escapando e começar nessa pontinha aqui, ó. Minha nossa. E o medo de acertar o dedo, Diego. É. Tem que ter cuidado. Olha a agilidade da moça. Pai do céu. Chostanha de cascada, gente. Meu Deus do céu, Diego. Pegou aí, mano, o negócio? Mano, só não quero que pegue no meu dedo. Agora, inclusive, você criança que está assistindo a este programa, não tente fazer isso em casa com faca, viu? Pelo amor de Deus. Olha aí, mano. O negócio fica top, pai. Diego, eu vou deixar você fazer as ondas e começar a fazer as ondas. Não, não, não. E começar a fazer as ondas. Não, não, não consigo, não. Não consegue, mas consegue sim. Ah, minha amiga vai te ajudar aqui. Uma semana depois. Ele consegue, gente, também. Com certeza. Sabe o caminho certo? Eu só tenho que bater mais forte um pouquinho, porque senão uma casca, como ela é dura, vai ficar difícil. Já foi mais de quase 10 minutos e olha como é que está aí. Peraí, 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 Diego. Ela está igual, mano. Não dá, não, gente. Não dá, não. Deixa para quem consegue. Eu ia quebrar na boca aqui mesmo. Não consigo, não. Agora eu quero ver. Tu está falando. Ah, não. Agora comigo o negócio aqui. Tu está falando de mim? Vai, vai, vai. Peraí, peraí. Pega uma nova aí. Pressiona mesmo. É. Segura bastante. Cuidado com o dedo. Tô medo de cortar o dedo fora, mano. Agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo o teu receio, mano. É, não, né? Não. Deixa para vocês que sabem esse negócio, porque a gente aqui, ó, primeiro teste da castanha aqui, ó, reprovado. Reprovadíssimo, mano. Seguinte, meus amigos, para você que chegou agora, hoje nós estamos contando, né, Dieguinho, a história dessas duas meninas maravilhosas, Fabiane e Fabiola, elas que são responsáveis por mostrar a nossa Amazônia na internet, inclusive estão bombando, né, Dieguinho? Exatamente. A nossa quase dupla sertaneja aqui é um fenômeno, né? Mostra a rotina, o dia a dia. E um dos vídeos dela, gente, que me chamam muito a atenção, é um desafio que elas fizeram de nado, né, que nada mais rápido ali. Me explica como é que foi esse vídeo. Então, a gente competiu, eu, Fabiane, mais uma prima da gente, para ver quem chegava primeiro num ponto que a gente marcou lá. E quem ganhou foi a Fabiane. E Fabiane, Fabiane, manja dos nados, né? Com certeza. É isso, meninas. Vamos lá, vamos mostrar quem tem nada mais. Só que aqui no Zapeando, a gente gosta, né, de dar aquela incrementada e tudo mais. Nós vamos reproduzir este desafio, por isso que as meninas já estão aqui, né, todas com roupa de nado. E como este pequeno apresentador aqui não sabe nadar, Andy Fonseca vai fazer o papel da prima das meninas. Eu sabia que ia sobrar para mim, mano, mas tamo aí, mano, tamo aí, vamos fazer. Fabiane, hoje é a tua revanche, mas eu não vou deixar fácil para ti também, não, tá? Bora ver. Bora ver quem vai ganhar. Bora ver se o menino de condomínio, né, nortista, vai conseguir derrubar aqui as nossas cabocinhas, as nossas ribeirinhas. Derruba não, viu? Derruba não. Eu quero só ver, hein. Galera, é o seguinte, ó, este pequeno apresentador está aqui morrendo de medo, todo equipado para começar essa competição histórica. As regras são muito simples, os nossos competidores vão ter que nadar do flutuante até aqui a prancha, bater na prancha e voltar para o flutuante. O que primeiro fizer isso e mais rápido ganha. Galera, preparados? Já estou preparado aqui, mano, já botei até o óculos, deixa eu deixar o microfone aqui. Em suas marcas, 3, 2, 1, vai! E lá vem, começou a competição. Lá vem Ente Fonseca, Ente vem ganhando força. Nado Cachorrinho, Nado Borboleta, cadê as nossas amigas? Lá vem Fabinho, a Fabiane, a Fabiane vem dando sangue dela, meus queridos. Lá vem o Ente, as nossas ribeirinhas vêm com tudo. A Fabiane bateu e vai voltar. Será que lá vai a Fabiane voltando? Ente não consegue mais nem chegar aqui, gente. O que está acontecendo? Ela vai ganhar essa belíssima competição. Lá vai Ente. Ente vai chegar em segundo lugar, será? A nossa ribeirinha está dando sangue aqui, está chegando na frente. Ela vai chegar! Ela está chegando! Ela chegou! É a nossa vencedora! Ente está destruído. Que competição, meus amigos! E ela segue invicta. Fabiane está aqui! Rapaz, a menina nadou. A menina não desistiu, deu sangue e fôlego. Mas deu trabalho, né, mana? Com certeza. Cansa bastante, mas tem que ir com muito fôlego que você consegue. Agora, vergonha mesmo, passaram nossos amigos, quem de menino de condomínio, ladeira abaixo. Nossa amiga também aí não deu, não deu, né? Gente, estava difícil, viu? Tinha que se passar bastante, eu estava super cansada, não consegui chegar nem lá. Olha, eu confesso que eu dei tudo de mim na ida, mas chegou ali na hora da volta e achei que eu nem ia voltar, mano. É isso aí, galera. Seguinte, essas são as nossas ribeirinhas da Amazônia. Primeiramente, quero agradecer a vocês, fazem um serviço muito grande, levando o nome da nossa Amazônia, da nossa região, para o mundo inteiro conhecer, inclusive, de justificar algumas coisas que as pessoas pensam daqui, né, Andy? É isso aí, galera. Agora, o que vocês têm a dizer para o pessoal de casa hoje que conheceu um pouquinho da história de vocês? Ó, gente, eu super recomendo vocês entrarem lá no YouTube e assistirem os nossos vídeos, que, como ele falou, são uma realidade que não são vistas em outros lugares e a gente está mostrando o que é real da Amazônia, né, Fabiane? Vão lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso canal. Exatamente. Gente, o Zapiando vai ficando por aqui. Lembrando que se você perdeu esse episódio e quer assistir qualquer outro episódio aí da nossa programação, é só ir no Globoplay. Está tudinho lá. Tem coisas exclusivas no nosso site, né, Andy? Exatamente, Dieguinho, redeglobo.com.br, Rede Amazônica, tem vários conteúdos exclusivos que você só encontra lá, Dieguinho. E para interagir com a gente durante a semana, arroba Rede Amazônica Oficial. A gente vai encerrando por aqui, porque este solzinho da região norte, rapaz, não tem igual não, né, Andy? É isso aí, mano, o negócio está brabo. E agora vamos comer um delixoso tambaqui, que é para a gente encerrar em grande estilo do melhor jeito, né, meninas? Com certeza. Vamos lá, gente, comer esse tambaqui gostoso. Então é isso. Valeu, galera. Tchau, até semana que vem. E o que brota no corpo e na alma Sou a corajosa dia sem medo de nada Eu sou a marca dos festivais E eu... Esqueci. Eu sou a inovação Eu sou a cara desse povo Eu sou, eu sou o filho dessa terra Eu sou a terra Eu sou a terra Eu sou a terra Eu sou a terra